Fala jovem, beleza? Gová aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, dicasinha rápida de Adobe Premiere. Eu tô aqui com o projeto aberto, ó, já fiz todos os cortes e tudo mais, e eu tô na parte aqui de fazer o sound design. Deixa eu botar o fonezinho aqui rapidão, só pra gente ir acompanhando, que eu preciso ouvir a música. Às vezes eu preciso pegar esse clipe aqui, por exemplo, e pegar o som original dele. Só que se eu clicar aqui duas vezes, eu não tenho o som habilidado aqui, ó, somente o áudio. Ele traz todo o clipe original, né, todos o in e o out, né, que é esse clipe que eu cliquei duas vezes, e traz também tudo aqui por fora, todo o clipe completo. Só que não tem como arrastar esse áudio pra cá. Pra resolver isso, pra eu pegar exatamente o áudio dessa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes no clipe, você percebe, ó, que a agulha aqui no preview, ela já veio pro in, onde tá o in do meu clipe. E eu vou pegar o tempo dele e vou copiar, ó, aqui, ó, Ctrl-C, eu clico com o botão direito, copiar, beleza? Agora eu vou clicar com o botão direito nesse mesmo clipe, e vou vir aqui, ó, em revelar no projeto. Ele vai abrir aqui o arquivo original no seu Explorer. Eu vou clicar duas vezes, e vou dar o Ctrl-V aqui no meu tempo. Ele vai exatamente pra onde tá a agulha, aí eu aperto a tecla I, pra ele marcar meu ponto de entrada, marca aqui o Alt um pouquinho aqui na frente, ó, e pronto. Aí eu já trago aqui pra essa parte. Ó lá, ó, deixa eu tirar a música aqui. Ó aí, ó. Exatamente no ponto. E é isso, meu jovem, só uma dicasinha rápida. Sei lá, deve ter dado 3, 4 minutos de vídeo no máximo, mas o importante é passar essa dica. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E se você tá passando por alguma dificuldade no Adobe Premiere, deixa aí nos comentários que eu vou adorar responder, e quem sabe eu não traga um vídeo exclusivo respondendo a sua dúvida aí. Mas no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou! Tchau, tchau, tchau!